Muito bem, estamos de volta com o nosso Laboratório de Comunicação. Alunos queridos que estão me assistindo aí, por favor, abram na página 71, página 71, ok? Vou dar o tempo para vocês aí abrirem. Estamos aqui falando diretamente da nossa sala de comunicação, do Laboratório de Comunicação, sala número 2. Abriram aí, gente? Muito bem, o que vocês vão encontrar aí? Meios de Comunicação, ok? Nós queremos lembrar que os meios de comunicação, mais gente entrando nesse momento, aí a Patrícia, a Claudecia, a Solange, a minha aluna querida, a Vanessa. Muito obrigado, Vanessa, aí do Gravataí, de cidade de Gravataí. Muito obrigado também ao João Pedro. Oi, João Pedro aí de Viamão, ainda vem da Liberdade em Viamão. Aquele abraço para vocês aí. Bom, o pessoal que está ligado com a gente, nos acompanhando também, já que estamos mostrando no Laboratório de Comunicação como funciona o nosso Laboratório de Comunicação, o pessoal que quer fazer parte do nosso laboratório, pode entrar em contato com a gente também, ok? Alguns brincando comigo, aí o Flávio Roberto Lopes Dias Alves. Eu não tenho livro, não te preocupa, Flávio. Você é nosso colega de veículo de comunicação também e com certeza vai gostar muito do Laboratório. Algumas figurinhas não estão aparecendo para vocês aí, mas nós estamos aqui acompanhando online também todos os nossos alunos queridos do Laboratório de Comunicação. Meios de Comunicação, é importante que se diga, são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, propiciando a difusão de informações. Esses veículos vêm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais as distâncias entre os povos e acelerando a disseminação de informações. Nós queremos, neste momento, agradecer a cada um de vocês que estão comigo no Laboratório de Comunicação, aqui da sala número 2. Ferramenta Meio de Comunicação Individual, é um tipo de veículo de meio de comunicação. É uma ferramenta que possibilita o contato interpessoal e a disseminação de informações entre uma pessoa e outra, ou entre grupos restritos. Exemplos, a carta, o telefone, a internet, as diversas plataformas de mensagens instantâneas, o bate-papo, enfim. A outra opção é o Meio de Comunicação Social ou em Massa. Em parte, é o que nós estamos fazendo aqui com vocês também. Ferramenta esta que possibilita comunicar a um número grande de pessoas, ou seja, transmitir informações em massa. Exemplos, televisão, o rádio, a internet, enfim, os veículos de informação. E agora muitos de vocês haverão de se perguntar, mas professor, quais os meios de comunicação, os diversos meios de comunicação existentes? Eu posso afirmar para vocês que estes sofreram, ao longo dos anos, adaptações, transformações, a fim de atender às demandas da sociedade, encurtando cada vez mais o tempo e o espaço. E os meios de comunicação, os mais antigos, como a escrita, a utilização de códigos e sinais para transmitir informações entre os seres humanos, foi desenvolvido de maneira independente entre as sociedades nas diversas regiões do planeta. O telégrafo, é um meio de comunicação que permite a comunicação por meio de códigos. O código Morse, por exemplo, baseado no sistema de pontos e traços, foi criado na década de 1930 por Samuel Morse, nos Estados Unidos. O telégrafo chegou ao Brasil em 1957, com a primeira linha instalada no Rio de Janeiro. O correio, o correio, ou os correios como queiram, meio de comunicação cujo sistema envolve envio de cartas, documentos e encomendas entre remetente e destinatário. É um dos meios de comunicação mais antigos, podendo ter, ou ainda ser privado, ou mesmo público. Olha, eu queria lembrar aos nossos alunos, às pessoas que estamos acompanhando o laboratório, nos seus devidos códigos, nós que hoje estamos abrindo para outras pessoas que estão nos assistindo, nesta noite, já nesta madrugada, e nos acompanhando pelo belo trabalho que muitos dos nossos alunos estão realizando. Esse trabalho no laboratório de comunicação é um trabalho que existe já, olha, há aproximadamente trinta e poucos anos. E nós estamos, gradativamente, trabalhando em época de pandemia, agora, desta forma diferenciada. Gente, o jornal, meio de comunicação impresso, ah, Dona Maria, aí pergunta, ah, Maria Santina Alves, Angelo, e o jornal? Eu sou jornalista, estou te assistindo, com o código 002, olha aí a segunda, que maravilha, hein? Um beijo para você, Maria, viu? Olha, ele é um meio de comunicação, um jornal, é, o primeiro jornal, por exemplo, para se ter uma ideia, foi produzido em Roma, em Roma, sabiam disso? Em 59, o ano 59, nós estamos em 2021, pois lá em 59, alguns aninhos atrás, não é? Antes de Cristo, chamava-se Acta, Diurna, e anunciava notícias do governo. Era escrito em grandes placas brancas, colocadas em locais públicos. E o rádio? Ah, o rádio, eu que sou oriundo do rádio, é um meio de comunicação, que possibilita a comunicação em massa, propagando informações, codificadas por meio de sinal, eletromagnético. A história do rádio, teve início em 1860, 1860, quando as ondas do rádio foram descobertas. E o telefone? Hoje em dia, nós estamos com o celular para cá, celular para lá, não é? Pois o telefone teve início em 1800, deixa eu me ver aqui, também 1860, por volta da década de 60, 1860, por Antônio Milt, que o denominou de telégrafo falante. No Brasil, as primeiras linhas eletrônicas foram instaladas no Rio de Janeiro. Bem, com relação à televisão, muita gente, repito, que nos assiste nesse momento, o pessoal haverá de ficar assim um pouco espantado, mas o que o Ângelo está fazendo? É um programa? É um programa de rádio? É um programa de televisão? Não, estamos abrindo esse espaço para vocês, ao mesmo tempo, entenderem o que é o nosso laboratório de comunicação. E nós temos vários estudantes agora com a gente que participam desse laboratório e, é claro, muitos desses estudantes, só para explicar para quem está aí e não está entendendo o que está acontecendo. É uma aula isso? E se está gravado? Não, está ao vivo. Está ao vivo. Nós estamos trabalhando justamente nesta madrugada e sempre assim, na madrugada de domingo para segunda-feira, nós trabalhamos em função de inúmeras atividades que nós temos na semana e executamos também aqui. E eu quero lembrar as pessoas que estão me assistindo, se vocês tiverem interesse em participar do laboratório de comunicação, venham com a gente também. Nós estamos trabalhando a autoestima, a motivação das pessoas, o interesse pelo rádio, pela televisão, pelo jornal e também sabe, diante de tudo isso, a parte técnica, o que é muito importante também. Bom, a televisão, os meios de comunicação eletrônico capazes de reproduzir imagens e áudios de forma instantânea, convertendo luz e som em ondas eletromagnéticas, foi o desejo de muitas pessoas se ver, de olhar, de ter algo diferente, diferenciado justamente entre os veículos de comunicação. E assim surgiu. Atualmente, os meios de comunicação atuais, quais são? Qual é o primeiro? Não estou ouvindo. Ah, o celular! Perfeito! Meios de comunicação que faz a transmissão da voz e de dados por meio de ondas eletromagnéticas. Sabe quando é que foi inventado o celular? Mil... É... Novecentos e quarenta e sete. Mil novecentos e quarenta e sete. Pela empresa de tecnologia Bell, nos Estados Unidos. Pois em mil novecentos e cinquenta e seis, a Ericsson, a Ericsson, uma marca bem conhecida, reuniu diversas tecnologias e desenvolveu o celular chamado Ericsson MTA. Ou seja, da palavra inglesa, é... Mobile Telephone. O computador. Este computador, ou, meu G, amigo, pelo amor de Deus, o computador. Vocês estão lembrados do computador? É... Enorme, imenso. Já viu fotos, imagens? Pois é. Foi imenso o computador. Hoje, uma máquina capaz de armazenar e processar dados com a invenção da internet tornou-se, então, um meio de comunicação. Vejam como a comunicação é bonita. Como dizia o velho guerreiro, falei na aula anterior aí, ah, e quem quiser solicitar as aulas anteriores e a participação dos nossos alunos pode também solicitar, dizia o velho guerreiro, quem não se comunica, se trumbica. Quem é o velho guerreiro? Abelardo Barbosa, o Chacrinha, comunicador de rádio, um dos melhores que eu já ouvi. Na época que ele fazia rádio, o cara subiava, cantava, ele sozinho fazia um show. A internet veio, gente. Rede que liga mundialmente milhões de computadores. É um dos meios de comunicação mais poderosos, já desenvolvidos pelo homem, revolucionando a sociedade e a própria comunicação. Assim, são os veículos de comunicação e a evolução destes ao longo dos anos. Bem, agora não para as pessoas que estão no nosso laboratório, ou melhor, estão trabalhando com a gente um laboratório de comunicação, ou seja, os alunos, os estudantes, tem muitos radialistas, muitos profissionais que estão me assistindo nesse momento. Mas, eu estou falando justamente para esses alunos e, é claro, cada um de vocês agora vai traçar, na li, no livro, o livro que vocês têm, ok, gente? A página 70, tem um questionário, tem perguntas interessantes e alguns desenhos, você pode colocar o desenho também. Depois, você fotografa e manda para a gente através da nossa linha de comunicação, que é o nosso Face, laboratório de comunicação, ok? Nós teremos lá, vamos abrir no linkzinho e eu vou assistir, vou participar aí no Meet com vocês depois, na próxima semana e, é claro, interessante vocês responderem estas questões. aulas práticas, nós vamos ter agora na próxima quinta-feira. Quinta-feira, atenção, o laboratório de comunicação vai colocar cada um de vocês conforme os interesses em rádio, TV, jornal, a prática do dia a dia nós vamos ter na quinta-feira, no mesmo horário, à meia-noite. Muita gente que está me assistindo, puxa, mas esse professor é maluco. Ah, e esses alunos mais malucos ainda, para assistirem a aula da meia-noite em diante, meia-noite até a uma hora da manhã e hoje nós estamos entrando um pouquinho à noite aí em função das atividades que eu já falei anteriormente. Tá bom, gente? Galera, amiga, muito obrigado a cada um de vocês. O Laboratório de Comunicação agradece a cada um dos senhores e senhoras. Hoje ampliamos, abrimos para fora para vocês verem como é que é o projeto, o que é o trabalho que nós estamos fazendo. Nós estamos ensinando desde o ensino fundamental até o médio e até mesmo adultos, não há? E até muitos profissionais, jornalistas, radialistas profissionais que estão com a gente nesse laboratório. Cada dia é um dia novo, cada momento é um momento novo, assim é a vida e a comunicação é assim também. E a comunicação, quando ela é feita do fundo do coração, quando você coloca o espírito, a alma e faz aquilo que você gosta, show de bola. Nós hoje em dia ouvimos, acompanhando, acompanhamos vários tipos de comunicação, vocês viram há pouco tempo também aí, vários veículos de comunicação que fazem um trabalho fantástico. Outros, lamentavelmente, são comprados, são vendidos e aí, oriundo disso, nós temos também as fake news que são colocadas em ênfase, ou seja, são propaladas, divulgadas como se fosse verdade, notícias e informações, isso, você sabe, está errado. A comunicação surgiu da necessidade do ser humano passar informação correta uns aos outros e o fake news não é correto. Fake news não existe, é mentira. As primeiras formas de comunicação aconteceram, repito, por meios de sinais. Então vamos respeitar a comunicação, o comunicador, aquele que emite a informação. Mas é importante, no mundo globalizado que nós estamos vivendo, repito, no mundo globalizado que nós estamos vivendo, entender, pesquisar, olhar, ouvir, anotar a informação, gravar e fiscalizar. Pesquisar para ver se é verdade ou se é mentira. Assim é a comunicação. Mas nós aqui no laboratório, acima de tudo, trabalhamos com a identidade de cada um de vocês, amigos e amigas que estão com a gente. Meu amigo Elcinho, um grande abraço em Santa Catarina. Olha só que maravilha, em Araranguá, o Elcinho está nos acompanhando. Muito obrigado, Elcinho. Eu sou o radialista Ângelo e não estou no laboratório. Ok, Elcinho, quero participar, diz ele. Tá bom, Elcinho? Então vou colocar para você o seguinte, 519-8235-0666. O telefone vai aparecer debaixo na descrição para você e para todos aqueles interessados. Nós temos o nosso Face Laboratório de Comunicação. Entra lá e vai conhecer um pouco também do nosso trabalho. Laboratório de Comunicação no Facebook. Tá bom? E a nossa página específica, nós estamos trabalhando somente com os alunos. somente dominação total aí para os alunos, para eles participarem, para eles mostrarem justamente há quantos anos. O objetivo maior da comunicação, do Laboratório de Comunicação é, acima de tudo também, trazer estes estudantes, trazer estas pessoas para que outras pessoas, diretores de rádio, televisão, jornais, enfim, possam utilizar também. Ou seja, nós estamos colocando, possibilitando, com que estas pessoas também venham para o mercado de trabalho. Isto é muito importante. Eu quero lembrar que o Laboratório de Comunicação não tem apenas esse amigo na comunicação, como professor e como instrutor. Nós apenas coordenamos esta atividade toda. Mas nós temos mais de nove profissionais de comunicação, para ser mais exato, doze profissionais de comunicação, cada um de área diferente. Nós temos a questão da técnica, nós temos a questão da internet, nós temos a questão da fotografia, o trabalho fotográfico, que a professora Elza realiza também com o nosso Laboratório de Comunicação. Então, venha fazer parte do Laboratório. Outra, eu não quero aprender nada disso. Eu quero, eu tenho um problema de comunicação. Eu tenho medo de falar. Tem gente que tem medo de falar, de abrir a boca em público ou algumas pessoas ou muitas vezes com certeza já deu aquele friozinho na barriga. Ou então a boca começa a ficar seca e as pessoas não saem nada. Bate o famoso branco, branco, branco. Não sei, o que é mesmo que você perguntou? Dá aquele sorriso amarelo. Já aconteceu com você? Claro que já aconteceu. O Laboratório de Comunicação tira o teu medo. O Laboratório de Comunicação faz com que você abra a tua boca, com que os teus olhos igualmente também possam fazer com que as pessoas possam compreender. Na gesticulação, com as mãos você vai gesticulando os braços que nem italiano, né? Gringo, gringo, tudo é bonadiente, gringo, gringo gosta de falar sempre com as mãos, mas eles estão certos. Esta é a comunicação. A comunicação verdadeira exige um pouco da gente se comunicar. O ato de se comunicar é também a expressão visual. Muitas vezes você pode fazer muitas coisas ou pode passar uma mensagem sem falar absolutamente nada. Sabia disso? Verdade. estão entendendo? A mensagem hoje em dia as pessoas compreendem desta forma, entendem desta forma. Muitas vezes uma simples imagem, uma foto, diz muito, mas muito mesmo de você, da gente e o que você quer comunicar. venha fazer parte do nosso grupo, venha participar junto com a gente. Estamos entrando na madrugada para o nosso grupo de alunos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu encerro os programas que a gente faz numa emissora aqui do litoral lorpe dizendo fiquem com Deus sempre com Ele. Deus é a nossa luz e a nossa proteção e nesse momento na noite desejamos a todos vocês uma noite repleta de muita alegria e de muita emoção. Eu hoje e bate aqui um pouco da emoção pois recebi agora a informação do falecimento de mais um colega de imprensa. Jonas Melo, comunicador lá da cidade de Criciúma em Santa Catarina com a minha idade e venho a falecer nesse momento. Eu recebo essa informação e por isso a minha emoção também aqui nesta aula nesse momento que nós estamos abrindo o espaço para que outras pessoas possam também assistir. A família do Jonas ao Emilinho a nossa querida Maria Carol eu tive a felicidade de trabalhar com ele na TV Eldorado de Criciúma do Complexo Eldorado de Comunicação que hoje é Globo é RBS e a gente tem que ser forte vejam o que é a comunicação gente até nesse momento me pegaram de surpresa e a gente está realmente emocionado esta emoção é importante mostrar para os nossos telespectadores internautas enfim e os nossos alunos porque nós não somos máquina nós somos de carne osso sentimento isso é vida e como é ruim a gente perder uma pessoa que foi um grande amigo semana passada perdemos o Sérgio Pires da Rádio Tupansi FM e outros colegas estão morrendo para essa doença essa porcaria que está aí e logo logo a gente está trabalhando está observando os veículos de comunicação estão divulgando uma medicação uma vacina eu penso e agora uma opinião muito particular penso e tenho certeza do que estou dizendo e é uma questão até mesmo óbvia porque as pessoas estão criando muita sabe picuinhas em função de política não vamos entrar aqui no mérito da questão política A política partido B política partido C mas o que eu quero expressar para vocês no encerramento do nosso laboratório de comunicação quando nós recebemos essa informação aí é que é importante a prevenção a prevenção é muito importante na tua vida você que me assiste nesse momento ficar prevenido estar prevenido ter uma alimentação sadia pela manhã lavar bem o seu rosto fazer seu mínimo gente mas ter uma alimentação adequada com frutas com verduras o suco verde da dona Miriam aqui tem nos ajudado muito então se você tem exatamente isso o teu corpo está preparado para isso com certeza muitas coisas vão acontecer de positivo na tua vida essa porcaria essa doença não vai entrar não como é que ela entra entra pela boca pelas narinas mas se você tiver fortalecido fizer tudo certinho tudo que as pessoas mandam olha tenho certeza que ela não vai entrar dentro de você não tá bom gente lamento a informação e me perdoem pela emoção mas ao mesmo tempo eu estou mostrando para vocês que nós não somos máquinas que o comunicador muitas vezes ele faz uma arte que é de comunicar ele bota na sua expressão no seu sentimento aquilo que ele quer dizer e nós queremos aqui também aproveitar a oportunidade para prestar uma homenagem a todos aqueles comunicadores que partiram nesse ano e no ano que passou a todos aqueles comunicadores de rádio televisão jornalistas que nos deixaram independente da doença que não estão mais com a gente cada um deles teve o seu papel cada um deles comunicou da sua forma cada um deles motivou as pessoas a se tornarem o que são no rádio por exemplo no som das radionovelas que eu tive a felicidade de fazer é tão encantador é tão maravilhoso as pessoas muitas vezes quando te reconhecem na rua oh estou te reconhecendo pela voz quando não tinha televisão a televisão existia mas pelo menos na minha época lá no comecinho era o preto e branco e muita gente que vem do interior somente aí com seus 10, 15 anos 20 anos até de idade tiveram oportunidade de ver uma televisão o que é aquela caixinha que muitas pessoas diziam pra você oh tem os homenzinhos ali dentro e eu batia naquela caixinha para ouvir o rádio e saia aquelas músicas maravilhosas e depois mais tarde eu tive a oportunidade a felicidade de conhecer aqueles que a gente pode dizer ídolos tive a oportunidade de conhecer o Zé Bétio que começava todas as manhãs 4, 5 horas da manhã acordando aquele povo aquela gente amigo, amiga nós queremos agradecer e nesse momento dizer muito obrigado obrigado pela tua saúde meu bom pai obrigado meu irmão minha irmã e vamos aqui prestar essa homenagem pra todos esses colegas esses companheiros como hoje como agora há pouco tempo vocês tiveram a informação eu recebi aqui a informação do falecimento desse grande companheiro desse grande colega muitos e muitos irmãos estão indo embora é o trem da vida e vocês já conhecem a história do trem da vida ora paramos numa estação e ficamos ora continuamos a nossa trajetória mas não fique triste não não fique triste um dia partiremos é claro esta mensagem que hoje eu estou deixando pra vocês vai ficar gravada pode se perder com o tempo eu já fui magrinho e cabeludo vou brincar um pouco eu já fui criança eu já estive lá dentro da baguinha da minha mamãe eu fui gerado assim as novas gerações porque o tempo passa a gente envelhece ou fica magrinho fica mais gordo fica careca o tempo passa felizes no entanto são as pessoas que comunicam a verdade do seu interior esta é a maior beleza que um ser humano pode ter a beleza interior quando você qualifica a tua aula como nós estamos qualificando com tantos profissionais maravilhosos e hoje abrindo um pouco mais o espaço desta aula que seria digamos assim fechada para um grupo de pessoas mais precisamente 38 pessoas para um grupo um pouco maior para que vocês possam entender o que é um laboratório num laboratório nós realizamos experiências a nossa vida é uma experiência diária a cada dia experimentamos novas sensações quando olhamos um novo filme quando as coisas que acontecem tocam o nosso coração felizes são as pessoas que conseguem se comunicar tem muitos que não tem a oportunidade de falar são mudos se comunicam através de sinais outros tanto são cegos não tem a oportunidade somente no toque mas a condição de falar outros são surdos para eles também a nossa homenagem porque as pessoas que conseguem entender e compreender e serem compreendidos por esse também tem uma palavrinha mágica chamada superação e tem uma outra maior ainda chamada empatia ou seja se colocar no lugar do outro um beijo no coração de vocês quem desejar participar e conhecer os demais do laboratório de comunicação por favor fiquem à vontade entre em contato comigo área 51 9 8 2 35 06 66 aqui atrás é uma cortina não temos tanta iluminação assim mas se eu abrir aqui um pouquinho lá vocês vão encontrar várias cadeiras essas cadeiras não estão sendo utilizadas estamos vivendo um momento de pandemia e aqui na nossa sala número 2 do laboratório de comunicação o que eu quero dizer que logo logo essas cortinas vão se abrir e a estrela maior será você tenha uma boa noite um bom dia fique com Deus sempre com Ele tchau